Ai, terra de mistério, ai, manto de mistério na terra, ai, terra de mantor e de conto, era a banderação, ai, terra provém, não me anda canto, era a banderação, ai, manto de mistério Deus está na casa, Deus está na casa, Deus está na casa, A glória de Deus está aqui Glória Glória Eu vou falar uma coisa para a senhora Guarda essa carta Que Deus coloca nas tuas mãos Porque essa carta é uma vitória Tu não serás mais humilhada Tu não serás mais humilhada E nunca mais tem palavra de dor De ninguém relacionado ao financeiro Nunca mais Porque você mesmo falou Essa vergonha acaba hoje Não precisa mais me ajudar em nada Porque o meu Deus vai me prover Eu coloco uma carta nas tuas mãos E eu em meio dos teus Eu via dentro de um papel Como se Deus escrevesse o nome E assim E esse nome é um nome incomum Porque eu via no papel Você está com ela Deus me mostrava N-A-D-J-Nadjara A-R-A Por que Deus me mostra esse nome? Por que eu estou vendo esse nome? Seu nome é qual? Nadjara Nunca vi esse nome na minha vida A carta é específica Porque nessa carta tem um selo E esse selo é do céu Deus falou assim para mim Cuida Porque depois que eu colocar isso na tua mão Vai muita gente se aproximar Muita gente vai te pedir ajuda E na época teu coração Tu quer ajudar todo mundo Deus está mandando Não vai ajudar só quem eu mandar Porque o tempo da honra chegou Vou mostrar no meio dos teus Que quem cuida de você sou eu Deixa pensar que tu está fanática Que tu está louca Que eu vou mostrar quem eu sou Na tua vida Diz o Senhor dos Exércitos Diz o Senhor dos Exércitos